Boa noite a todos, eu me chamo Pedro Amorim e vou apresentar neste momento o trabalho cujo título é Caracterização e Avaliação de Compósito PFG Grafite na Fabricação de Sensores Eletroquímicos para Propósitos de Impressão 3D. A estrutura da apresentação é conforme fazemos nesse slide. Os eletrodos compósitos são sensores eletroquímicos fabricados a partir de materiais compósitos, que são misturas de pelo menos dois componentes, sendo que um deles deve ser um condutor e o segundo deve ser um material isolante. O seu desenvolvimento se deu a partir do eletrodo de pasta de carbono desenvolvido por Aron de 1958. Essa ideia aparentemente fracassada permitiu o desenvolvimento e ao longo dos anos várias fases isolantes, resinas, polímeros e também fases condutoras foram utilizadas. Bem, os eletrodos compósitos são versáteis, eles são estáveis quimicamente, eletroquimicamente, podem ser utilizados em amplas faixas de potencial e pH e são de baixo custo. E o seu desenvolvimento se alavancou ainda mais com o advento da impressão 3D, sobretudo a modalidade de modelagem por deposição e fusão FDM, que permite a construção de peças pré-projetadas pela deposição camada por camada de polímeros no estado semissólido até formar o objeto desejado. Então, a utilização de compósitos como filamentos condutores na impressão 3D permite a prototipagem de uma infinidade de designs de eletrodos. Então, diante desse cenário, o objetivo ou os objetivos do trabalho foram fabricar um material composto condutor a base de grafite IPATG, caracterizado por análise termogravimétrica, do ponto de vista térmico, da composição térmica, e calorimetria exploratória diferencial DSC. E, além disso, avaliá-lo na fabricação e caracterização do sensor eletroquímico, tendo em vista futuras aplicações na impressão 3D por FDM. Bem, o eletrodo foi fabricado de uma forma bastante simples. A pasta de PETG pré-dissolvido e carbono homogenizado foi, então, inserida numa seringa de 1ml, modificada com o fio de cobre ao fundo para contato elétrico no compósito. Após inserção na seringa, essa seringa era, então, prensada e deixada secar por aproximadamente 5 dias, para a total secagem e evaporação do solvente e compactação do composto. E, após a secagem, o material, então, era cortado e exposto à superfície do composto e, após sucessivos polimentos, o compósito, o eletrodo do composto fica pronto para uso. O PETG foi a fase isolante, que é o polietileno, polietileno, que é a lata de etileno-glicol, que é o PET modificado em sua cadeia com o glicol, e a fase condutora foi o grafite, pol de grafite, com partículas até 20 micrômetros. A proporção em massa utilizada de grafite foi de 65%, de acordo com a teoria da percolação elétrica, que leva em consideração as propriedades físicas, densidade, tamanhos de partícula dos componentes. A caracterização térmica se deu por DSC, utilizando o modo heat e pooling heat, para avaliação de estabilidade dos eventos térmicos que possam acontecer, e a decomposição térmica foi avaliada por TGA. Na caracterização eletroquímica, utilizou-se a voltametria cíclica, um sistema de três eletrodos, sendo que o nosso eletrodo compósito é o eletrodo de trabalho, o eletrodo auxiliar ou contra-eletrodo foi uma agulha de aço cirúrgico, e o eletrodo de referência foi o eletrodo prata, coleta de prata artesanal, feito no laboratório. Ou seja, um sistema de baixo custo, um sistema muito simples que pode ser fabricado, pode ser desenvolvido em qualquer laboratório. Na voltametria cíclica, utilizamos uma sonda eletroquímica bastante conhecida, que é o ferricilento de potássio, que tem um comportamento redox bastante conhecido. Bom, nos resultados, nós vimos que no DSC, as curvas DSC, a ausência de eventos térmicos diante dos sucessivos processos de aquecimento e aquecimento demonstra que o PETG, de fato, é um polímero amorfo, com temperaturas de transmissão vidro nas possibilidades de 77,1 graus Celsius, de acordo com a literatura, e que esses sucessivos processos não alteraram as propriedades térmicas do material. O polímero, por ser amorfo, tem menor efeito de encolhimento na impressão 3D, o que é importante em casos de se imprimir com espessuras ou com bicos muito finos, para que se tenha uma maior resolução no processo de impressão. A termogravimetria nos mostra que o compósito é menos estável, ligeiramente menos estável do que o polímero puro, mas isso não compromete o processo de impressão, sobretudo com a diminuição da carga que se pretende fazer, carga condutora. É possível observar que, analisando na comparação os dois, o compósito e o polímero puro, o PETG, é possível, na comparação do resíduo, de que há realmente uma proporção próxima de 65% em massa, o que mostra que o processo de fabricação é bastante eficaz. Na caracterização eletroquímica por voltamétricos, nós vemos que os picos voltamétricos são bastante definidos, o processo redox mostrou ser governado por difusão, a oxidação e a redução na superfície do eletrodo são bastante similares, devido à proximidade dos coeficientes angulares ou inclinações das equações de Randall-Sevick, e o que demonstra que o eletrodo é bastante promissor em aplicações na eletroanálise. Dos dados da voltametria, foi possível, através da equação de Randall-Sevick e, utilizando o método de Nicholson, avaliar a área eletroativa e também a constante de transferência de elétrons em regime heterogêneo, K0. Os valores são adequados para eletrodos compostos macroscópicos, o que demonstra, de fato, que o eletrodo é um eletrodo bastante promissor na utilização eletronálise. Bom, de jeito exposto, conclui-se que o composto com a estabilidade térmica ligeiramente menor em relação ao PTG puro, isso foi observado, porém, não comprometeria a impressão, sobretudo com a redução na proporção de carga da carga condutora. O eletrodo compósito de baixo custo foi fabricado de maneira satisfatória. A título de comparação, o eletrodo desse fabricado aqui, ele custa em torno de R$1,12, enquanto o eletrodo de carbono vitro fica na faixa de R$1.500,00, R$2.000,00. A título de comparação. Então, de fato, ele é de baixo custo. O processo redox foi governado por difusão, boa relação linear entre as correntes de pico e a raiz quadrada da velocidade de varredura, o que demonstra um comportamento eletroquímico bastante favorável diante da sombra utilizada, ou seja, ele é promissor na utilização em eletroanálise, tendo em vista futuras abordagens de fabricação de filamentos para impressão direta desses sensores, como nós falamos. Bom, pretende-se, como perspectivas futuras, a reutilização do PET residual, de embalagens e garrafas como matéria-prima na fabricação desses filamentos condutores, compósitos para a utilização da impressão 3D, e a redução da carga de condutor para que se adeque ao processo de impressão e evite eventos de entupimento ou de degradação dentro do sistema injetor e do bico de impressão no processo da FD. Bom, eu agradeço às agências de fomento pela ajuda, pelo apoio, pelos laboratórios também que ajudaram, o laboratório Peter Sorens, que foi a nossa casa durante esse tempo, e também a toda a organização da Semana Virtual de Química, os professores, todos os envolvidos, e agradeço a todos pela atenção e muito obrigado. 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 Obrigado.